Como a gente era todo mundo criança, é claro que nossos pais, eles cuidavam do nosso dinheiro e tudo mais. Mas depois que a gente chegou na maioridade, eu acho que a maioria começou a ter mais consciência de como que era o trabalho. E a gente fazia tal trabalho, se a gente recebia tal coisa. Mas realmente é muito, muito complicado pra gente que tá assim na frente das câmeras ter realmente esse controle. Porque é muita, muita coisa que vem pra gente. Então, por exemplo, além da atuação, eu também sou um influenciador. Então, eu tenho os meus conteúdos pra entregar. Então, se eu ficar realmente muito concentrado na coisa do quanto que eu vou estar recebendo pra tal marca, quanto que eu vou estar recebendo pra tal entrega, eu vou ficar maluco e isso vai transparecer pro meu público. Então, é uma coisa que eu acho que eu posso falar por muitas das pessoas que a gente realmente não consegue ter tanto esse controle, né? Então, eu sei que é muito complicado assim. E a minha sua apoia pra Mário, pra Mário, pra Mário, pra Mário, pra Mário. Eu realmente tava muito puxado agora na novela, mas eu queria estar muito mais presente com ela do que eu posso, mas eu sei que a Larissa é uma menina muito, muito, muito talentosa, muito esforçada. E qualquer coisa que tenha aparecido na vida dela, eu tenho certeza que ela vai pular assim, facilmente. E vai, com certeza, fazer um dono, um triplo, um quadro, porque realmente ela é muito esforçada, muito talentosa. Eu tenho certeza de um ciclo de melhor pra mim, pra ela. Ela é uma irmã pra mim. O desejo de trabalhar junto, principalmente? Com certeza, pra mim, seria uma honra. É uma coisa que a gente almeja muito, desde que terminou o carrocê. É trabalhar junto. Acho que isso pode concretizar em breve.